Olá, boa noite! Está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu nessa sexta um homem com deficiência mental. Ele é acusado de matar o tio com um tiro de espingarda em Parintins. O crime aconteceu na zona rural de Parintins. A vítima foi o agricultor Manuel Fonseca Jacaúna, 72 anos, que morreu vítima de disparo de uma espingarda calibre 20, efetuado pelo próprio sobrinho Felipe Jacaúna de Souza, 34 anos, que, segundo familiares, sofre de problemas mentais. O fato aconteceu por volta das 16 horas na residência da vítima. O corpo do agricultor, que era conhecido na região como Manuelzinho Jacaúna, chegou ao IML de Parintins no princípio da noite. Felipe Jacaúna de Souza, 34 anos, foi preso por volta das 21 horas e 30 minutos numa área de floresta, nas proximidades da comunidade São José, região do Paraná do Espírito Santo de cima, às margens do rio Amazonas, onde ele cometeu o homicídio. O delegado Bruno Fraga está ouvindo neste momento o acusado e somente na segunda-feira irá conversar com a imprensa. Este é o segundo registro de violência na zona rural de Parintins, em apenas uma semana. Na terça-feira passada, o jovem Elison Teixeira Santana, 19 anos, tentou matar, também com um tiro de espingarda, o próprio pai, o agricultor Eduardo Xavier Santana. A tentativa de homicídio aconteceu na colônia Independência, Gleba de Vila Amazônia, distante 30 minutos da sede do município. Em Presidente Figueiredo, dois homens foram presos, suspeitos de assaltar um posto de combustível. A polícia prendeu Rildo Lopes Maciel, 38 anos, e Elielso Campos da Silva, de 21. Eles são suspeitos de serem os autores do assalto a este posto de gasolina esta semana. Uma das testemunhas, que reconheceu um dos emelhantes, nos levou até o local onde ele possivelmente estaria, que é uma residência da amante do mesmo, e lá ele foi encontrado por nós. Os dois aparecem nas imagens do circuito interno do posto de gasolina. A dupla chega calmamente, vindo da BR no 74, e rendem o frantista com uma faca, e levam toda a renda não revelada da noite. Essa é a quinta vez que estamos sendo assaltados, pelo fato de sermos alvo da BR, que fica próximo, e os bandidos deixam o carro estacionado do outro lado e ter acesso a Manaus e para Boa Vista. Os dois foram apresentados no 37º DIP e já se encontram à disposição da Justiça. E atenção moradores da Zona Leste. Uma manutenção na rede elétrica entre 9 da manhã e 3 da tarde vai interromper o fornecimento de água em alguns bairros neste domingo. Segundo a Manaus Ambiental, Zumbi 1 e 2, São José 1 e 3 e o conjunto Castanheiras serão afetados. O abastecimento deve ser normalizado em um prazo mínimo de 12 horas. O câncer de pele é uma doença que preocupa e hoje, aqui na capital, um mutirão de atendimento foi realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aqui a prioridade foi identificar pintas na pele que apresentassem alterações. Nossa intenção é diagnosticar o câncer de pele em todas as suas formas. Basicamente, o mais comum é o carcinoma bacelular. Mas existem outras muito importantes, como o melanoma. Então, aqui nós fazemos o diagnóstico clínico e o diagnóstico dermatoscópico. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa este ano é de 175.760 novos casos no Brasil. Aqui no Amazonas, 610. O risco de doenças de pele é maior em pessoas acima dos 65 anos, com manchas no corpo, feridas que não cicatrizam, pele com sardas ou muito clara. O câncer de pele, por mais que ele não tenha alta mortalidade, ele mutila muito. E a gente, quanto antes diagnosticar e tratar, melhor resultado para o paciente. O paciente fica curado. É uma coisa simples, prevenível. E hoje em dia, a gente ainda vê pacientes mutilados, sem nariz, sem boca, por conta do câncer de pele, que poderia ser facilmente curado desde o início. O mutirão de atendimentos foi realizado em três unidades de saúde, Fundação Tropical, Alfredo da Mata e no Hospital Getúlio Vargas. Seu Adamor, de 74 anos, aproveitou e veio investigar as manchas que apareceram no corpo dele. A dúvida é o que pode ter ocasionado isso e como evitar o câncer. Você sempre teve essas manchas na pele? Não, eu era limpo. Não apareceu aí, fica aí. Eu passo o remédio que eu vim aqui, mas não sumiu. Mandaram também no outro dermatologista. Eles passaram a fórmulas, mas eu passei, mas não some. Você ficou preocupado? É. Já a Daniele, de pele clara, com sardas e muito sensível ao sol, procurou ajuda por prevenção mesmo. Segundo ela, não é fácil suportar o calor aqui da região. Me exponho um pouquinho ao sol, já sinto essa ardência na pele mesmo, é sempre. Mesmo com protetor solar, mesmo com a camisa de manga, uso também a sombrinha, né? A ação foi em todo o Brasil. Os casos suspeitos foram analisados e os confirmados devem ser acompanhados por especialistas. E as promoções da Black Friday continuam neste fim de semana nos shoppings da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, muita gente está aproveitando a Black Friday neste fim de semana. E para você que ainda não teve tempo de vir ver as promoções, eu tenho uma boa notícia, é que os shoppings aqui da cidade vão estender as promoções até amanhã. São várias opções que o cliente pode encontrar diversos produtos em oferta. E hoje o shopping vai funcionar até as 23 horas. E amanhã também vai estar funcionando no horário normal de domingo. Tudo isso para que ele tenha mais tempo para fazer as suas compras. Neste shopping na zona centro-sul, por exemplo, tem lojas com promoções até de 70% e 80% de desconto. Mas mesmo assim é importante que você aí de casa faça uma pesquisa antes de comprar para você realmente economizar. E olha, alguns shoppings estenderam os horários de atendimento por causa das promoções. Hoje este aqui na zona centro-sul vai ficar aberto até as 11 horas da noite. Então para você aí de casa e quem ainda não veio conferir as promoções ainda dá tempo. Volto com você no estúdio. A tatuagem para muitos é mais do que apenas o desenho. É um estilo de vida. Em dois dias de feira, Manaus reuniu profissionais tatuadores e apaixonados pela arte. Um desenho permanente feito na pele humana que tecnicamente é uma aplicação através da introdução de pigmentos por agulhas. A tatuagem para muitos é um estilo de vida. Em Manaus, uma feira colocou em destaque 20 tatuadores. Foi um encontro de profissionais do ramo e admiradores. Um dos nossos maiores diferenciais é essa organização e os atrativos de fora que a gente traz. Nós não desvalorizamos da terra porque aqui também rola artistas renomados. A tendência hoje são tatuagens minimalistas. Aquelas pequenas com nomes e desenhos emblemáticos. Uma custa no mínimo 50 reais. No evento, nós encontramos o dentista Robson Gillen. Ele tem 34 tatuagens. A última foi feita na própria feira. Um touro. Para ele, todos os tabus em relação ao preconceito já foram quebrados. É uma coisa que já deixou de ser tabu na sociedade. Há uns 15 anos atrás, uma pessoa com muita tatuagem era mal vista. Hoje em dia isso já mudou. Eu acredito que daqui a uns 10, 15 anos isso vai ser um tabu menor ainda. É uma coisa que está impregnada na sociedade. É muito comum. E esse tatuador é peruano e viaja pelo mundo trabalhando com a arte. E a diferença da tatuagem brasileira para de outros países é grande. Aqui na América, o Brasil é o país mais, digamos, tem a capacidade, a quantidade e a qualidade de tatuadores muito bons. Uma tatuagem como esta que a Fernanda estava fazendo custa no valor de 1.500 reais. Já é a nona tatu dela. Gosto muito de tatuagem. E eu tinha aquele problema de me cortar muito e com tatuagem comecei a fazer. Eu quero fechar o braço. Eu já não tenho mais esse pensamento de antes, de querer me cortar. É tipo assim, uma salvação para mim. O evento durou dois dias e no ano que vem tem mais. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Outras informações a qualquer momento na nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho